E aí gurizada, estamos de volta aqui no Cities Skylines para mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao 14º episódio da série aqui no canal, depois de um bom tempo sem postar novos episódios, né pessoal? Inclusive eu aproveito já para pedir desculpas para vocês por conta disso, por ter ficado tanto tempo sem postar um episódio novo. Eu sei que é uma série que vocês gostam bastante, que vocês sentiram falta aqui no canal, né? Vocês me perguntaram aí praticamente todos os dias quando é que ia ter vídeo do Cities, né? Eu sei, eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês sentiram falta, mas eu aproveito também para pedir um pouquinho de compreensão aí da parte de vocês, porque a minha relação com esse jogo aqui, galera, é a seguinte, eu jogo o Cities freneticamente por vários dias, às vezes várias semanas, é um jogo que eu gosto demais de jogar, eu entro nesse negócio aqui e olha, é difícil de me tirar daqui, cara, eu realmente gosto de jogar o Cities. Só que, galera, chega um momento que eu canso, eu simplesmente canso, perco a inspiração, perco a motivação, perco a vontade de jogar, de gravar, e não tem o que fazer, galera. Vai ter momentos aí que eu vou estar postando vários vídeos de Cities no canal e vão ter outros momentos em que eu simplesmente não irei postar vídeos porque simplesmente estarei desmotivado, sem inspiração, sem vontade, entendeu? Então, peço desculpas para vocês por ter ficado tanto tempo sem postar, é claro que eu peço desculpas, claro que eu peço desculpas. Eu gostaria de ter continuado com a série, só que eu não estava motivado, não estava inspirado, estava sem vontade, e isso vocês têm que entender e aconselho até que vocês se acostumem com isso, tá? Porque vai ser assim aqui no canal, a série vai ser dessa maneira, vai ter época que vai ter muito vídeo, vai ter época que simplesmente não vai ter. Mas o que importa mesmo é que nós estamos de volta para o 14º episódio, e eu já adianto aí para vocês, pessoal, que esse episódio vai ser o episódio mais foda até o momento aqui da nossa série, porque o que eu construí aqui no episódio de hoje, meu amigo, olha, ficou sensacional, galera, ficou incrível. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, sobre o que eu vou fazer aqui no episódio de hoje, eu só vou pedir para que vocês deixem aquele joinha, para dar aquele apoio aqui no canal, que você sabe que é importante demais, que ajuda demais o canal, faz toda a diferença. E se por acaso tu aí que está assistindo não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, cara, clica nesse botão e inscrever-se aí, porque já são 14 vídeos do Cities e tem vários outros jogos aí também no canal. Então, meu amigo, por favor, se inscreva nesse canal aí para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal. Dito isso, pessoal, vamos então ao que interessa, vamos lá, vamos para o episódio de hoje. Nós estamos aqui na nossa universidade, mais exatamente no campus poliesportivo. Olha só o ônibus aqui, pegando os estudantes. Vamos acompanhar esse busão aqui, a gente aproveita e já faz um pequeno tour aí pela universidade. Infelizmente, eu estou sem a câmera de primeira pessoa, eu preciso ir atrás do mod. É que o mod que eu havia instalado para a câmera de primeira pessoa, ele estava bugado, cara, eu tive que tirar. Talvez tenha um novo mod, eu não sei, eu preciso ver ainda lá na oficina da Steam. O que que tem disponível lá de mod de câmera. Mas vamos lá, vamos fazer esse tourzinho aqui. Tem a subidinha aqui, né? Aqui à direita nós temos a nossa estação, a subestação de energia elétrica. Lá ao fundo é a casa do estudante. E aqui já é, digamos que, o terminal dos ônibus. Esse ônibus aqui, ele é o responsável pela linha interna da universidade. Ele fica circulando aqui dentro do campus, dentro da universidade. E aí depois aqui nesse terminalzinho aqui, os estudantes vão para o resto da cidade, para as outras áreas da cidade. Os outros bairros da cidade, olha só. O verdinho, ele vai descer aqui, vai vir para essa outra parte, onde nós temos aqui as outras faculdades, né? Enfim. Tudo isso aqui vocês já sabem, já viram aí dos episódios do episódio anterior. Aliás, o anterior foi o bairro popular, né? Aqui o nosso bairro popular, que inclusive sofrerá algumas mudanças. Esse dique aqui, eu não gostei desse dique aqui, ele não está muito condizente com o tipo de residência que nós temos aqui, nesse local aqui. Aliás, não só o dique, mas como também a rua. Eu não sei, eu não estou contente com esse bairro popular. A minha vontade é destruir esse dique, fazer um negócio bem natural, com pedras, com mais vegetação, com mato mesmo, sabe? Um negócio mais selvagem. E também é trocar essas ruas aqui. A minha vontade aqui, pessoal, é fazer mais ou menos isso aqui, olha. Deixa eu ver se eu vou conseguir, deixa eu ver se eu vou conseguir. A minha ideia é trocar essa rua por uma estradinha de chão batido, e aí colocar um decal de barro. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, né? Porque se eu não tiver, de nada vai adiantar. Eu terei que baixar na oficina. Decal dirt. Não era esse daqui, não. Ó, seria algo parecido com isso aqui, galera. Com isso aqui, ó. Fazer aqui uma rua bem, assim, tipo chão batido mesmo, sabe? Bem mal cuidada, bem judiada. Mas tem um outro decal aqui, eu acho que não é exatamente esse daí que eu gostaria de ter pego, mas é que tem muita opção aqui, né, velho? Agora, pra encontrar ele vai ser difícil. Aqui, ó. Lama. Exatamente, é esse aqui, galera. É esse daqui que eu queria, ó. Então deixa eu só fazer o upgrade aqui. Exatamente esse aqui, ó. Porque daí ele encaixa direitinho aqui na rua, entendeu? Se bem que tem muita poça, né? Muita poça. Poça, poça. Entendeu? A minha ideia é fazer isso aqui, então. Mais ou menos, né? Será que tem mais algum outro aqui? Eu acho que não tem. Eu acho que é aquilo ali mesmo. Esse daqui, é, esse aqui até dá pra botar junto. Enfim. O do buraco. Será que o do buraco fica bom? Olha. Fica bom. Dá um aspecto, assim, de terreno ressecado, né? É, galera. Viu? É mais ou menos isso que eu pretendo fazer aqui nessa região do bairro popular. Trocar o pavimento das ruas. Fazer um negócio bem mais... De baixo padrão, né? Não sei se é o termo certo. Mas, enfim. Acho que vocês pegaram a ideia. E tirar o dique. E fazer um negócio mais natural, né? Tirar esse negócio aqui também. Entende? Fazer um negócio mais... Mais bruto. Mais salvagem. Entendeu? Até posso tentar fazer aqui rapidão. Só pra mostrar pra vocês qual é a minha ideia. E aí vocês também já podem até mesmo dar uma comentada aí o que vocês acham. Enfim. Tá? Botar uma vegetação assim. Claro. Eu tô fazendo aqui de maneira extremamente... É... Extremamente... Provisória, né? Só pra demonstrar pra vocês qual é a minha ideia. Vou botar uma grama aqui. Claro. Essa daqui não é a grama mais adequada. Enfim. Negócio mais ou menos assim, pessoal. Aí botar umas árvores também, né? Claro. Ó. Já fica com outro aspecto, né? Eu... Olha. Eu acho que ficaria muito mais legal se eu fizesse alguma coisa assim. Ó. O que vocês acham? Ficar mais bonito, hein? Coloca umas pedras também. Olha. Eu acho que esse lugar aqui pode melhorar e muito. Muito mesmo. Bom. Outra coisa, pessoal. Muito importante. Que eu notei aqui. Que... Agora até... Eu não sei porquê, mas... Não aconteceu. Mas nós temos um problema aqui na nossa cidade. Que... Depois da última atualização aí do SITS, né? Faz tempo que aconteceu. Foi a atualização da última DLC que saiu. É... O meu jogo aqui. O meu save. Algumas construções foram abandonadas. E mesmo eu tendo o mod que impede o abandonamento, essas construções foram abandonadas, foram destruídas e uma nova surgiu no lugar. Diferente da que estava antes. É o caso desse prédio aqui. Na verdade, agora que eu fiz o loading novamente do jogo, ele tá aqui. Mas aconteceu com duas construções. Era aquele prédio comercial. E uma dessas indústrias aqui, ela havia sido abandonada, destruída e surgiu uma outra completamente aleatória. Que quebrou o padrão aqui que eu tinha feito aqui pra essa região. Então, pessoal, por conta disso, a partir de agora, aqui na nossa série, eu vou começar a utilizar mais o zoneamento padrão do jogo. Esse daqui que a gente pinta os quadradinhos e espera surgir as casas, né? O comércio, enfim. Eu vou usar mais esse daqui e cada vez menos aquele outro método, né? Que eu vim utilizando de eu mesmo ir posicionando as construções que eu bem entender. Tá bom, galera? Então, essa é uma mudança importante, considerável aqui na nossa cidade. E, bom, isso aqui depois... Eu não vou salvar o jogo, tá? Não se preocupem. Isso aqui vai sair depois. Mas é uma novidade aí pra nossa série. E vai ser bom até, porque daí eu deixo de perder tanto tempo fazendo decoração de casas da maneira que eu vinha fazendo, né? Eu já tinha comentado com vocês do trabalho que dá fazer uma decoração estilo essas aqui do bairro planejado. Então, vai acabar sendo bom pra mim. A cidade provavelmente vai conseguir expandir de maneira mais rápida, né? Porque eu não vou perder tanto tempo, assim, com bobagem, né? E, enfim, acho que vai ser bom. Mas é o seguinte, galera. O que eu fiz no episódio de hoje foi nada mais, nada menos do que a entrada da cidade. Agora, a nossa cidade possui uma entrada e possui uma rotatória oficial. Que vai encaminhar os veículos, os visitantes aí pra áreas bem específicas da cidade. Embora eu esteja utilizando vários mods aqui no meu save, monumento é uma coisa que eu tenho muito pouco. Eu tenho pouquíssimos monumentos. Deixa eu até ver aqui se eu encontro os que eu quero. Mas eu tenho muito pouco monumento. É mais construções, assim, comerciais e residenciais. Mais comerciais. E monumento eu tenho muito pouco, velho. Deixa eu só um pouquinho. Aqui, ó. Esse aqui é praticamente o único monumento que eu tenho. Que foi o que eu utilizei pra fazer a entrada da cidade. Tem algumas outras coisas aqui, uns prédios. Arranha-céu, enfim. Mas esse daqui é praticamente o meu único monumento. Foi esse daqui que eu utilizei pra fazer a entrada da cidade. Logo que as pessoas entram na cidade, agora elas vão se deparar com essa torre. E eu coloquei ela bem no centro de uma rotatória. Cara, ficou sensacional. Eu acho que vocês vão curtir demais, velho. Se vocês não curtirem... Ai, mano. Aí o pau vai comer. Se vocês não gostarem, o pau vai comer. Sério mesmo. Mas... É isso aí, pessoal. Não tem muito mais o que falar. Eu acho que eu vou deixar pra fazer os próximos comentários quando eu voltar. Porque eu já me alonguei demais aqui. E... Tá na hora da gente ir pra nossa tradicional timelapse. E... É isso aí, galera. Eu espero que vocês curtam aí o que eu fiz. Se vocês ainda não deixaram joinha, por favor, deixem agora. O que eu estou fazendo aqui? Não sei o que eu estou fazendo. Estou avacalhando com tudo. Essa é a rotatória da cidade. Olha só. Ai, mano. Vocês vão ver, galera. Vocês vão ver. Ficou sensacional. Tá bom, galera? Então fiquem aí com a timelapse. São 11 minutos de timelapse. E... Depois a gente retoma aí. Depois eu volto aí com vocês. Beleza? Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu imagino que seja algo em torno de 16, 17, mas não tenho certeza. E foi muita coisa, cara. Eu não sei nem por onde começar aqui para mostrar para vocês. Vamos começar pela... Pois é, por onde? Pela rotatória? Eu não queria começar pela rotatória porque a rotatória é o principal. Vamos começar aqui pela saída e a entrada de fato da cidade. Agora, como vocês podem ver, as pessoas saem da cidade ou podem ir para a universidade também, depende. Depende do que elas queiram fazer. Elas podem sair por aqui, passando aqui por baixo desse viaduto. seguir uma estrada que eu tentei fazer bem bonita, com bastante vegetação, com pedras na encosta e um campo mais aberto no outro lado. Eu acho que isso aqui ficou muito bonito, ficou bem realista. Eu não queria encher esse lugar todo aqui de árvores. Eu acho que nesse sentido aqui, pessoal, eu consegui fazer o que eu queria fazer. Coloquei algumas árvores aqui, mas são árvores bem pequenininhas. A minha ideia era ter tipo um campo aberto aqui, só com vegetação baixa, sabe? E eu acho que nesse sentido eu mandei muito bem, cara. Ficou muito bacana essas duas estradas aqui. Enfim, a pessoa pode viajar por essa estrada, sobe aqui, vai sempre subindo, até chegar na nossa rotatória. Chegando na rotatória, ela pode de fato sair da cidade, se ela seguir essa outra estrada. E aí ela vai-se embora, ou ela pode pegar a rotatória, como esses tiozão aqui estão fazendo, esses tiozão aqui. Pode pegar a rotatória e seguir lá em direção à universidade, aos outros bairros, né? Enfim, mais um monte de coisa que está para ser construída aqui também nessa região. E aí, aqui chegando na universidade, vocês já sabem como é que funciona o negócio, né? Que já foi mostrado isso várias vezes. Mais uma vez aqui a nossa rotatória. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ela. E, enfim, tem mais uma outra opção aqui de caminho, né? Que essa daqui é mais focada por os caminhões. É, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a rotatória logo, né? Já que é o principal aqui do episódio. Bom, as pessoas podem ir para a cidade, como eu acabei de falar, podem ir para a universidade e bairros. Mas também podem ir agora diretamente para a nossa zona industrial. Agora, os caminhões não precisam mais cruzar a cidade para chegar na zona industrial. Basta eles seguirem esse caminho aqui, esse túnel, que vai passar aqui por baixo, vai fazer uma curvinha e ele vai sair aqui, cara. E ele vai sair diretamente na zona industrial. Essa parte aqui é óbvio que é provisório, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Vocês veem uma estrutura dessas aqui, uma rotatória, toda caprichada, toda bonitinha. Aí chega aqui, tá? Essa porcaria, não preciso nem falar para vocês que é provisório, né, pessoal? Mas, enfim, é só para aliviar o trânsito de veículos pesados no meio da cidade, dentro da cidade, tá? Então, agora os caminhões têm essa possibilidade. Podem sair e entrar também na zona industrial através dessas duas estradinhas aqui exclusivas, tá? Basicamente isso. Então, a rotatória é basicamente assim que ela funciona, tá? Os outros detalhes aqui eu já falo para vocês. Eu vou aproveitar e mostrar outras coisas, como, por exemplo, essas novas residências, um novo bairro que eu fiz aqui. E a ideia, pessoal, era realmente encher esse lugar de pedra. Vocês podem até estar estranhando, não achando tão realista, mas eu até não acho tão realista, de fato. Mas a ideia era justamente fazer um bairro assim, com bastante pedras. Não sei como é que eu posso chamar esse bairro, se alguém quiser dar uma sugestão aí. Mas a ideia é justamente essa. Um bairro com várias pedras e bastante vegetação, bastante árvores, né? E aí eu coloquei casas no meio de tudo isso. Tentei não fazer um local muito denso e eu também busquei não encher de concreto. As casas aqui eu não coloquei concreto. Todo o concreto que existe é o natural, o original do jogo, tá? Com exceção aqui dessa quadra. Essa daqui sim eu preenchi com concreto. Mas o resto aqui eu não mexi, tá? Eu deixei original do jogo. E apenas preenchi os espaços vazios, vazis, vazios? Porra, eu nunca sei, é vazios. Com árvores, tá? Então, é basicamente isso aqui, né? Nessa região. Aqui no meio são prédios, né? São lotes de alta densidade. Isso daqui provavelmente vão virar prédios maiores com o passar do tempo. Mas aqui na parte mais de fora são casas mesmo, tá? Aqui um pequeno comércio, né? Só pra dar uma movimentada aqui na economia do bairro. Nada demais. E basicamente isso. Aqui também um outro bairro com casas. Aqui não terão prédios. E há mais um pouquinho de comércio aqui na avenida principal. Eu vou aproveitar que nós estamos aqui nessa avenida. Que... Falei principal, mas eu não sei se ela é a principal. Lá é a principal? Avenida João Vitor Prado. E aqui ela continua? Continua. João Vitor Prado. Beleza, ó. Avenida João Vitor Prado ficou uma avenida bem importante aqui da cidade. Mas ela é a avenida que percorre o bonde. E agora, galera, o nosso bonde tem um terminal. Claro, não está construído. Mas o fim da linha agora é aqui. O bonde pode chegar até aqui. As pessoas descem do bonde... Ah, não diga. Sobem a passarela. E aí elas podem ir para a universidade. Ou seja, além do metrô e dos ônibus, as pessoas agora podem ir para a faculdade, para a universidade de bonde. Só falta fazer a linha do bonde. Assim como falta fazer a linha do metrô. Mas enfim, já está tudo se encaminhando para isso, tá? Eu estou com a impressão muito chata aqui da nossa cidade. Que, olha só, cara. Eu estou achando isso aqui horrível. A gente afasta a câmera e o que a gente vê é um grande bloco cinza. Saca? Eu estou achando isso aqui horrível. Horrível mesmo. Tudo bem que é uma região mais densa, mais urbanizada, que naturalmente tem mais concreto. Mas está muito feio, na minha opinião. Eu não sei se isso aqui vai durar muito tempo, não, hein? É capaz de um dia eu mudar isso aqui. Olha só a diferença. Olha a diferença, galera. Fica muito mais bonito desse jeito aqui, né? Sei lá. Está estranho. Está estranho. Bom. Basicamente isso, então. Agora eu posso mostrar um pouquinho mais detalhadamente aqui a nossa rotatória. porque eu caprichei bastante. E, pessoal, antes que vocês me perguntem como é que eu fiz a rotatória, eu já vou falar para vocês que eu estou pensando em fazer um vídeo tutorial de como construir uma rotatória dessas, tá? Eu ainda pretendo fazer um vídeo desses. Não é certo, mas eu acho que eu vou fazer porque imagino que vários de vocês aí vão ficar com dúvida, vão ficar com interesse de saber como é que eu fiz. Na timelapse não deu para mostrar muito bem como é que eu fiz. Então eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo, um vídeo tutorial explicando como é que eu fiz, tá bom? Mas para o vídeo de hoje, para esse momento, vou focar apenas em mostrar os detalhes para vocês. Como vocês podem ver, o asfalto é customizado, né? Aquele decal que eu coloquei e assim como a pintura sobre ele, né? Toda a faixa aqui, toda a marcação, a sinalização da rodovia, é eu que fiz. Inclusive, está faltando aqui um pouco de vegetação aqui dentro, né? Eu só coloquei do outro lado. A muretinha aqui, a barreira de concreto também, né? Para dar aquela proteção extra. E aqui tem um detalhe bem interessante, pessoal. Bem interessante. Não sei se vocês prestaram atenção aí na timelapse, no momento que eu estava construindo essa parte, mas aqui acontece o seguinte, que é uma sobreposição de estradas, né? Eu faço... Eu construo duas estradas assim em paralelo. Deixa eu só pegar um local aqui. Duas estradas assim em paralelo. O jogo, a princípio, não deixa, né? Eu colocar elas tão perto. Bom, aqui até deu. Mas não tão perto quanto eu queria. E aí eu sou obrigado a arrastar elas, ó. Para meio que transformar elas em uma avenida de duas mãos. De duas pistas, aliás. Entendeu? Só que quando eu faço isso, ela fica dessa maneira aqui, e aí eu tenho que cobrir com o adesivo do asfalto, né? Que daí fica... Fica certinho. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Claro, tem que ser um terreno completamente plano. Aqui não vai funcionar porque o terreno não é plano. Aí fica essa coisa bizarra. Mas esse outro aqui até funciona. Mas só para vocês verem, ó. Entendeu? Essa é a ideia. Só que, quando eu faço isso numa curva, às vezes a curva não fica do jeito que deveria ficar. Às vezes ela se deforma tanto que fica estranho. Os veículos, eles têm dificuldade em manter o traçado, ó. Entendeu? Esse tipo de deformação aqui, às vezes, acontece. E aí o veículo que está vindo aqui no sentido, ele dá uma desviada, ele dá uma bugadinha aqui para conseguir pegar esse caminho aqui. E aqui, exatamente nessa parte aqui, aconteceu isso. E eu não consegui resolver de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Então vocês podem ver aqui, ó. Esperar um veículo chegar aqui, ó. Está vindo um lá. Ele vai pegar a pessoa da direita. Aqui, ó. Esses aqui, ó. Reparem que eles dão uma pequena desviada. E aqui vai ser mais... Vai ser mais acentuada ainda a desviada que eles vão fazer, ó. Entendeu? Isso daqui, cara, não é por causa dos cones, não é por causa do buraco, é por causa da deformação que ficou a pista, quando eu manuseei ela. Ela, enfim... Enfim, os veículos, eles não entenderam muito bem aqui a mudança do percurso. E eu não consegui resolver de jeito nenhum. Não teve jeito. Então a alternativa foi mascarar o problema fazendo de conta que eles estão desviando por causa de um buraco. Então essa foi a minha sacada. Eu coloquei aqui um adesivo de buraco, enchi de cones aqui também, né? Pra dar uma... Deixar o negócio mais realista. E aí eu disfarcei o problema aí. Cara, ficou muito... Ficou bacana. Ficou um negócio, assim, único, né? Na cidade. Um trecho esburacado com cones pra sinalizar o perigo, enfim. Pena que é logo na entrada da cidade, né? A pessoa entra na cidade e já se depara aí com esse problema aqui no pavimento. Outra coisa, marcações aqui de sinalização estilo código brasileiro de trânsito, né? Aqui isso aqui é a sinalização de preferência. As pessoas que estiverem vindo aqui dessa pista, elas precisam dar preferência pra quem está na rotatória. O mesmo acontece aqui e aqui também. Mas isso aqui é só estético, tá, pessoal? O jogo aqui, os veículos do jogo, eles não reconhecem isso. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Com o mod Traffic Manager, edição Presidente, a gente consegue escolher qual é a velocidade em cada pedacinho da pista. Então, o que eu fiz foi reduzir drasticamente a velocidade próximo dessa marcação, dessa sinalização aqui preferencial. Ou seja, quando os veículos se aproximam da preferencial, eles são obrigados a reduzir pra 20 km por hora, né? Que foi a velocidade que eu delimitei. Poderia ser 10, mas 10 causa congestionamento, fica muito lento, não funciona. Então, eu deixei 20 mesmo. E na rotatória é 50. Então, é outra maneira de disfarçar, né, a questão aqui da preferência, né, da preferencial. Os veículos reduzem, é como se eles estivessem prestes a parar, pra dar preferência pra quem está passando. O que é mais, pessoal? Outro detalhe bem interessante, que vale a pena eu destacar, vocês viram aí na timelapse, no momento que eu tava colocando as barreiras de concreto, que eu cheguei a fazer um negócio pontiagudo aqui, né? E depois eu me dei conta, cara, que isso não se faz. Digamos que vem um veículo em alta velocidade, desgovernado, e ele acabe batendo aqui nessa contenção de concreto. Se o negócio for pontiagudo, isso aqui vai dar uma tragédia violenta, pessoal. A gente não faz esse tipo de coisa quando a gente projeta rodovias, tá? Isso aqui eu aprendi na minha faculdade. Então, eu fiz aqui um negócio perpendicular, né, ao sentido dos veículos, e coloquei alguns barris aqui, que eram os únicos barris que eu tinha disponível aqui no jogo, mas é pra ser aqueles barris cheios de água, né, pra amortecer uma possível colisão aqui do veículo com essa mureta aqui de concreto. Aqui também, né, em todos os sentidos em que pode haver colisão, eu coloquei esse barrilzinho aqui pra dar esse efeito bacana. Tem mais um detalhe que eu preciso mostrar aqui na rotatória, que é a questão aqui do túnel. Deixa eu só acessar ele aqui. Tá aqui. Nós temos um túnelzinho para pedestres, ou seja, as pessoas... Não é nada realista, né? Tudo bem, não é nem um pouco realista, mas é funcional. As pessoas podem vir aqui, então, dessa parte da cidade, através desse túnel aqui para pedestres, saindo aqui nesse monumento, ou seja, as pessoas que querem visitar o monumento podem vir a pé e aproveitar aqui do monumento, né, da praça, e também elas podem ir para esse outro lado da cidade, né, e vice-versa. Tá bom? Então, chegando aqui, as pessoas têm um caminho, enfim, elas podem ir, inclusive, para a faculdade a pé, se elas assim o desejarem. Galera, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês no episódio de hoje. Eu sei que o episódio ficou extremamente longo, extremamente longo, mas é que eu me passei na gameplay, na gravação, foram muitas coisas que eu construí, muitas novidades, mas, enfim, para quem estava com saudade da série, eu acho que isso não é tão importante assim, né, um episódio longo, assim já mata bem a saudade de quem estava com saudade da série. Eu acho, eu espero ter mostrado tudo, ou pelo menos o principal. Mais alguns detalhes, né, os guardrails, a sinalização de velocidade, não tem muito mais o que mostrar, eu acho que é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e eu sou meio que obrigado a encerrar o vídeo por aqui. Eu até tinha mais coisas para falar, eu sempre tenho um monte de coisa para falar quando se trata de sites, mas basicamente isso, pessoal. Para o episódio que vem, provavelmente eu irei trabalhar nessa região aqui, provavelmente eu irei refazer algumas coisas aqui do bairro popular e já vou aproveitar para preencher essa área aqui. Talvez aqui em cima também, não garanto para vocês, mas provavelmente será aqui assim que eu irei trabalhar no episódio que vem. Galera, deixem alguma sugestão, algum comentário, o que vocês acharam. Está muito longo o episódio? Ficou ruim? Diz aí, mano, se vocês não gostaram, se vocês acharam muito longo, muito chato, muito cansativo, por favor, críticas são sempre bem-vindas, né? Claro, críticas construtivas, aquelas que possam agregar alguma coisa. Sou completamente aberto aí para esse tipo de coisa, de comentário. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aquele joinha para dar aquele apoio, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E, galera, mais do que nunca, compartilhem esse vídeo, compartilhem o meu canal com os amigos de vocês, mas especialmente esse vídeo, a minha série de hits, mandem para aquele amigo lá de vocês que gosta dos hits, que gosta de jogar hits, manda para ele, cara, para ele conhecer essa série. Eu já recebi vários comentários aí de vocês, dizendo que eu sou o único brasileiro que tem jogado os hits dessa maneira. Então, pessoal, por favor, ajudem a divulgar a série aí, compartilhando o vídeo com amigos de vocês. Isso daí vai ajudar demais o canal, vai me ajudar muito. E eu agradeço demais se vocês fizerem isso. Tá bom, galera? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.